Música Pessoal, vocês sabem que eu gosto de berrar e eu faço não por propósito, é uma doença mental mesmo Só que de tanto berrar, eu destruí a minha voz na segunda-feira, não sei como Além de berrar, então eu vou liberar um pouco mais leve hoje, me perdoem, só com a voz, vontade é a mesma Continua sendo uma bela tarde, um belo dia para aprender física Essa aula é uma aula divertida, cara, no sentido de a gente começar a entender um pouco melhor o sistema solar Começar a entender um pouco melhor o mundo à nossa volta Gravitação universal, essa parte da física vai ajudar o movimento dos corpos celestes Muita coisa antes do, né, de um antes de Cristo, primeiro século antes de Cristo Antes desse cara, depois de Cristo, aliás, antes de Cristo, muitos caras já descreveram teorias maravilhosas Na natureza, teorias inteligentes e interessantes Porém, esse cara escreveu um livro chamado Almagesto Onde ele escrevia matematicamente como é que os planetas se mexiam Ele dizia, já que ele é geocentrista, geocentrismo A Terra é o centro Cláudio Ptolomeu, século I depois de Cristo Terra Aqui estamos nós Ptolomeu dizia, a Lua orbita a Terra com um círculo perfeito O Sol orbita a Terra com um círculo perfeito E como é que eu entendo o movimento de Marte Que vai e vem os céus, de vez em quando? É simples, é só para imaginar que Marte Circula em ponto de um ponto Que gira em torno da Terra Como Marte gira em torno do ponto que gira em torno da Terra Então Marte descreveria uma trajetória bastante singular Se nós estamos observando Marte da Terra Esse tipo de movimento justifica Porque ele às vezes avança a 170 procede do céu Dependendo da época em que tu vê ele Isso para nós hoje Que depois a professora de geografia lá no primário Enfiou boca abaixo Que o Sol é o centro, né? E a gente até permitou Quando a gente desmontou essa ideia Parece que o Ptolomeu é um idiota Mas a gente tem que entender, galera Que Ptolomeu é uma época em que não havia teorias fortes anteriores Ele olhava o Sol ali Passava um tempo e ele olhava o Sol lá Não tinha outra alternativa, o Sol estava andando um pouco E ó, a Terra estava parada 1400 anos depois, Nicolau Copérnico O homem que parou o Sol Ele falou, olha pessoal Essa ideia de Ptolomeu era uma coisa muito boa Se a gente pensar diferente Fica mais fácil Se nós pensarmos que o Sol é que é o centro Se nós pensarmos que o Sol é que é o centro Aí Mercúrio Vênus Terra Marte Todos os planetas giram no círculo perfeito da Terra Quando Nicolau Copérnico trouxe ao mundo de maneira mais consistente O heliocentrismo O Sol no centro Muitos achavam que ele era maluco mesmo Ou Copérnico realmente acredita que o Sol está parado E a Terra está andando em uma velocidade absurda em torno do Sol Por que a gente não percebe o movimento, Copérnico? Olha só, a Terra parece estar parada porque Ele tentava justificar para as pessoas que não tinham a peritividade dele Lembrem-se Quando nós estamos num barco Indo o rio abaixo E a correnteza está calma Se a gente fecha o olho A gente nem percebe que o barco está se mexendo Quando a gente abre o olho e vê a árvore indo para trás A gente, ah, o árvore está andando para frente Hoje, quem andou de avião já sabe Tu está no avicês por hora Teu copo está na tua mesinha e ele nem vibra Se não tiver turbulência Tu pode caminhar na ponta do pé No pé só Dentro do avião que não vai acontecer nada Se não tiver turbulência Tu vai ter sensação de que o avião está parado De fato, o MRU O movimento de direto de forma é o repouso É a mesma coisa com a natureza Tanto que nós agora estamos praticamente em MRU A curva que a Terra executa em torno do Sol é muito suave Nem demora um ano para completar a volta E a gente tem a sensação crítica De que a Terra está em repouso Copérnico, mesmo sendo considerado louco Mostrou que matematicamente Isto era infernal E isto era fácil, gostosinho de trabalhar Então, olha, Copérnico é louco Mas a do ideia é boa Vamos lá, do ideia Mais uns passos 100 anos se passaram E aí esse cara revolucionou um tico obrário Era filhinho de papai Filhinho de papai Eu digo que o pai dele era muito poderoso Ele tinha tudo Ele podia tudo Só que o pai dele já tinha o destino do tico traçado Tico que vai ser médico O pessoal está falando que em 1500 não está louco O cara vai fazer a faculdade de medicina em 1500 Claro, meus queridos Na Europa em 1400 e pouco já tinha a faculdade de medicina Os padres já davam alta Claro que é uma medicina Que não é a medicina moderna da gente É uma medicina de 1500 Mas tinha a faculdade de medicina Já podia fazer o curso Só que Tico não queria saber de ser médico Tico queria olhar para os céus e entender O que são aquelas luzinhas que se mexem O que outras parecem estar paradas Que história é essa? Claro que ele leu ao majestu de Ptolomeu Ele leu as obras de Copérigo Mas ele ainda não estava convencido Ele viria mais E usando tanto poder que ele tinha Construiu os melhores astrológios da época Assim ele passou 10 anos observando os céus Nas noites que não estavam louvadas E fez um documento vasto Documento esse que não conseguia entender Porque ele não era suficientemente Escolado na matemática Para poder interpretar os dados que ele alugou Ele já tinha percebido com os dados dele Que tanto que o Ptolomeu e o Egopérico Estavam cometendo algum erro na interpretação do sistema solar Só que ele não conseguia descobrir Contratou um sujeito chamado Johannes Kepler O Kepler, matemático exílio Por isso que ele contratou Ele contratou para ser o matemático real dele Depois que o Ptolomeu vazou na periferia Morreu Ele assumiu, né? Dono do meio-mundo Poderosíssimo Vou contratar um matemático Para me ajudar a desventar esse mistério do sistema solar Ele não entregou todo o segredo para o Kepler Até que percebendo que ia morrer Não teve escolha Para a vida dele não ter sido em vão Kepler, aqui estão Dez anos de observação dos céus Descubra Como que esses planetas se mexem no céu E o Kepler ficou alguns meses Estudando esse material Que sobrou o antigo bralho E ele matou a charada Kepler desvendou as leis Que até hoje, em 2015 A gente usa para entender o movimento Dos planetas em torno de uma estrela Não só do nosso Sol Isso serve para outros sistemas planetários também É mais ou menos como se o Kepler tivesse Entrado na mente do Criador do Universo Descoberto com fé matemática Que Deus usou para criar Os sistemas solares do Universo É por isso que eu sou viciado em física É como uma religião Kepler, inclusive, escreveu no livro Deus é matemática Só pode Ele estava tão convencido De que ele tinha descuberto A matemática divina Que Deus usou para montar Os sistemas solares Que ele arriscou Em um dos livros dele Deus deve ser uma entidade matemática Vamos ver o que o Kepler descobriu Kepler, analisando os dados de Fico Brahe Fez um mapa do sistema solar O que ele percebeu? Ele percebeu que o Sol Não estava no centro da trajetória E que a trajetória não era circular Ela, na verdade, era meio alfanada Para que eu possa fazer a trajetória mais honesta Deixa eu pegar aqui um pedaço de barbante Eu sempre uso essa parte aqui Isso aqui é sempre um bom barbante Olha só Se a gente quiser fazer a trajetória do planeta De maneira bem honesta A gente pode agir assim Dá uma olhada Pega um barbante qualquer Pode ser um catarço Ou qualquer outra coisa que não valha Segura esse barbante Em dois pontos do teu caderno Dois pontos fixos Aqui, aqui Pega a coisa de escrever Estique esse barbante E mantendo ele esticado Faça o desenho Os pontos onde tu estava segurando o barbante Chamam-se focos E, claro, né? Eu vou completar aqui na mão A parte de baixo O nome dessa figura Elipse Elipse Tu vê, né, cara? Os planetas quando orbitam o Sol Foram a trajetória circular Como estava baseada As leis Dolomaicas e Copernicanas Kepler desvendou, então Que o Sol está em um dos focos da elipse E o planeta, então Se desloca em cima dessa elipse Então a primeira lei de Kepler Chamada de lei das órbitas Lei das órbitas Diz simplesmente que os planetas orbitam o Sol Descrevendo uma trajetória elíptica Os planetas orbitam o Sol Descrevendo uma trajetória elíptica Desculpe, então, um satélite que está arrebentando a boca do balão é um satélite que ensino de Kepler Parabéns pelo comentário Quero ver em homenagem A esse gênero que nós estamos falando Esse satélite Ele tem uma habilidade muito interessante Ele fica filmando uma estrela E quando a luminosidade da estrela Diminui minimamente A gente supõe que alguma coisa passou Entre a estrela e o sensor do satélite E aí a gente consegue Até estimar o tamanho desse suposto planeta Certo? Que está orbitando a estrela Então na verdade Essa sonda serve para detectar Planetas exteriores Planetas que orbitam estrelas Longe do nosso tema solar Show! É isso mesmo Os planetas orbitam o Sol Descrevendo trajetória elíptica Essa é a famosa elipse Elipse E o Sol está no dos focos da elipse Focos Qual é a propriedade da elipse? A propriedade da elipse É que se eu pegar a distância De um foco Até qualquer ponto dela E somar com a distância Esse ponto até o outro foco Essa soma Está igual para qualquer ponto de elipse Que era justamente O tamanho do barbante Que eu estiquei Certo? Então essa é a propriedade matemática da elipse A distância de um foco A qualquer ponto de elipse Somada com a distância Desse ponto até o outro foco É uma constante Para qualquer ponto de elipse Essa elipse Que os planetas descrevem No olho do Sol Ela tem dois pontos importantes O ponto mais distante do Sol Que a gente vai chamar de afênio E o ponto mais próximo do Sol Que a gente vai chamar de periélio Periélio Hélio no latim Na verdade significa Sol Afênio afastado do Sol Periélio perto do Sol Primeira pegadinha clássica Do vestibular Que não pode cair Eles dizem que É verão quando o planeta Está no periélio E é inverno Quando o planeta está no afênio Se assim fosse O verão e o inverno Seriam fenômenos globais E nós sabemos que não é Quando é verão aqui É inverno 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 E vice-versa Isso prova Que a teoria de Afênio e inverno Periélio e verão É um delírio O que mesmo causa As estações do ano Eixo de rotação Inclinado Em relação ao plano De translação Concorda comigo? Então O que gera as estações do ano É o fato De a Terra Imagina que a Terra Esteja orbitando Num plano Paralelo ao chão Então Ora ela está nessa região Ora ela está nessa região Ora aqui na frente Ora lá atrás Se o eixo de rotação For inclinado Desta maneira Ou seja Ela rotaciona Translada Meio ano depois Ela para lá do lado Norte e sul Norte e sul A luz do sol Vai em direção à Terra Qual é o hemisfério Mais iluminado Nesta posição? Norte Verão no norte Inverno no sul Meio ano depois O hemisfério mais iluminado É o sul Verão no sul Inverno no norte Nesta posição E na posição Atrás Estariam as estações Intermediárias Certo? Dari Cuidado com isso Vamos cair nessa pegadinha Na primeira Queira Então tu vê A primeira charada Matamos Pitolomeiro e tropérnico Jamais imaginaram Que a trajetória Não era circular Até porque O círculo é divino Lembra? As coisas redondas Estão do céu A lua é redonda O sol é redondo Na terra Não tem nada redondo Como os planetas Se mexem no céu Que é a casa dos deuses As coisas são perfeitas Tinha que ser redondo Na cabeça dos caras Olha como a filosofia Da época Envolve A criatividade Que a pessoa vai ter Para pensar Qual é a trajetória Do planeta Segunda lei de Kepler A segunda lei de Kepler É chamada De lei das áreas Olha só O que um sapato Descubriu Ele foi lá Usando os dados Do artigo Brian Fez o mapa do céu Um planeta bom Que observar Meus amigos É Mercúrio Porque Mercúrio Ele demora Só três meses Para completar A volta dele Em torno do sol Assim se eu fico Olhando Mercúrio Ao longo do ano Eu posso Mapear o movimento Dele mais de uma vez Aí então Kepler fez um mapa Lá Sistema solar Mercúrio Onde está Mercúrio? Mercúrio está aqui Eu sei que Três meses depois Ele vai ter Para durar a volta dele Então vamos supor Que passem Três semanas E eu observo Onde está Mercúrio De novo E anoto Não é só olhar E anotar No papelzinho Para o pessoal Tem que fazer Um monte de cálculo Porque eu estou usando Os ângulos Aqui na terra De observação Aí Kepler percebeu Caramba E em três semanas Em três semanas Mercúrio veio daqui Até aqui Legal Depois de algum tempo Ele observou Mercúrio E ele já estava lá adiante Passado mais três semanas Vamos supor Ele vai ver onde é que Mercúrio está E Mercúrio está ali E aí E aí Não pode Como assim Não pode Observando isso Que daqui para cá Se passaram três semanas E daqui para cá Se passaram três semanas O que que tu pode concluir? Não dá para concluir nada? Obrigado Obrigado Aqui ele estava mais rápido Do que aqui Isso é lítico Se em três semanas Ele entrou esse tantão aqui E nas mesmas três semanas Ele entrou esse tiquinho aqui A do V Mais bem do Copérnico Copérnico e Ptolomeu Supunham que a velocidade Que esses corpos Era constante E ele acabou de perceber Com dados mais precisos Que estavam errados Mas ele não ficou satisfeito Ele queria entender O que que estava acontecendo E aí Olha a sacada do cara Ele Pensou Em traçar uma reta Do planeta Até o Sol Ele até deu um nome Para essa reta Ele chamou essa reta De raio vetor Ele fez isso Nas duas posições Do planeta E ele percebeu Que aqui Tinha uma certa área Ele calculou Essa área Exime o matemático Que era Quando ele traçou Iguais De uma certa reta Eu não estou preocupado Eu não estou preocupado Com que você decore isso Se você quiser Por extenso Seria assim O segmento de reta O segmento De reta Que liga O planeta Ao Sol O raio vetor Eu poderia escrever De N maneiras E eu também Eu varrer a mesma área Só se eu varrer mais rápido Só se eu aumento A velocidade Então a conclusão É Quanto mais próximo O planeta Está do Sol Maior é a sua velocidade Isso sim É importante Da segunda lei Quanto mais próximo Um planeta Está do Sol Maior É a sua Velocidade Então eu te pergunto Qual é o momento ponto Onde a velocidade Vai ser máxima Valeu E no afério É onde a velocidade Vai ser mínima Afério Periélio Só por curiosidade Só por curiosidade Vou falar a velocidade Do nosso planeta No periélio Onde a velocidade É máxima A Terra tem cerca De 31 km por segundo Quando a rola da Terra Esta rola Linha de terra Como olhemos Está no afério A velocidade é mínima A velocidade é de 27 km por segundo Aproximadamente Então de 90.000 km por hora Para 108.000 km por hora A pergunta é Se a Terra vai de 90.000 km por hora A 100.000 km por hora Porra, dá uma puta Com aceleração Não dá Muda bastante A velocidade Como é que eu não sinto Meu Deus Vai mudar a velocidade Se segura Por que eu não sinto Essa mudança de velocidade Já que a Terra muda De velocidade Quanto tempo demora Para a Terra ir De 90.000 km por hora Para 100.000 km por hora Quanto tempo demora Para a Terra ir Seis meses E essa mudança É gradativa A cada segundo Ela está ocorrendo Então na verdade Por mais que o ΔV Seja grande O ΔV Também é grande E dá uma aceleração Bem pequena Quando vai descer Um degrau Como assim Ou a aceleração Foi 10 m por segundo Ao quadrado Muito maior Do que qualquer aceleração Como a variação Da velocidade da Terra Por isso Que jamais sentiria Muito bem Terceira e ultimamente Kepler Terceira e ultimamente Kepler Chamada de lei Dos períodos O cara ainda Não estava satisfeito Ele queria entender Qual era a relação Entre o tempo Que demora Para um planeta Completar a volta dele Em torno do Sol E a distância Do planeta Até o Sol Ele queria entender Qual era a relação Entre o tempo Que demora Para completar a volta E a distância Do planeta Ao Sol Essa foi a lei Que deu mais trabalho Para ele Ele estava desesperado Ele não conseguia Achar a relação Matemática Para conseguir Descobrir Qual era a mágica Terceira lei Que quer Lei Lei Dos Períodos Lei Dos Períodos Pessoal Essa elipse Que eu desenhei Para vocês Ela está exagerada A elipse Verdadeira Que o planeta Descreve Em torno do Sol É quase Uma circunferência O Sol Está quase No centro Quer dizer Que tem Um raio mínimo Entre um Periélio e um Sol A gente pode chamar Isso de Raio mínimo E do afênio Até o Sol Tem uma distância Máxima Que a gente pode chamar De raio Máximo Como isso era quase Uma circunferência O que é perder A sacada De calcular O raio médio O que é O raio médio É tu pegar O raio máximo Somar Com o raio mínimo E dividir Por Dois Ou seja Apesar Que o Pébico Está errado E ele sabe disso Como a elipse Era próxima De uma circunferência Ele achou justo Fingir Que era uma circunferência E calcular Esse raio médio Para fazer A análise De um planeta Orbitando O Sol E aí Quando ele fez Tabelas Mostrando Qual era o período Para Mercúrio Vênus Marte Terra E qual era O raio Desta órbita Relativo Em relação a outra Com esses números Na mão Ele não conseguia Desventar a margem Até que uma hora Ele fez a seguinte Continha Ele pegou O período De translação Ou seja Quanto tempo Demora Para o planeta Da volta Da volta dele E elevou O quadrado Como assim? Pegou o resultado Multiplicou por ele mesmo Na época Ninguém tinha Feito isso Na física Ninguém tinha Tido a ideia De elevar o quadrado Elevar o cubo Na física Só a matemática Gostava dessa brincadeira Ele não pulou Essa ideia Ele pegou A distância média Do planeta Até o Sol E elevou o cubo Multiplicou Por ela mesma Três vezes Quando ele fez Essa conta Para Mercúrio Vênus Marte Terra Todos tinham O mesmo resultado Todos davam O mesmo resultado Quando eu digo O mesmo resultado Era o resultado Aproximado Não se esqueça O que ele deixou Dados Que ele adotou A olho nu Com o astrolábio Certo? Não é uma coisa Era líquido E era para dar O mesmo resultado Ele percebia Que se dava Alguma diferença Nas casas Após a vírgula Era por imprecisões Dos dados dele Tu imagina Eu fico pensando Esse cara Deve ter enlouquecido Tu está analisando Os céus A casa dos deuses E tu descobre Dos planetinhas Todos eles Obedecem A essa regra mágica O tempo que demora Para completar A volta ao quadrado Dividido pela distância média Até o Sol O cubo Dá uma constante É como ter descoberto O número Que Deus usou Para engenhar Os sistemas solares Que eu estava dizendo No início da aula E essa questãozinha É a que geralmente Envolve cálculo Geralmente O vestibular Cobra a primeira Segunda lei Só do ponto de vista Teórico Raramente aparece Algum tipo de continha Aqui Muito raro Agora a terceira lei Que quer ver Já vem aparecer Algumas vezes Uma continha básica Sobre ela E eu quero fazer De exemplo Para vocês Claro que Já deve ter percebido Que se A distância aumenta Automaticamente O período Aumenta Concordo comigo Se esse número de baixo Aumenta O número de cima Tem que aumentar O resultado Continua dando uma Constante Só com isso Já mata Algumas questões Algumas questões Exigem do aluno Só esse conhecimento Quem demora Para dar a volta Quem demora mais tempo Para dar a volta No torno do Sol Marte Ou Mercúrio Se o cara já lembrou Da sequência Nesses primeiros planetas Mercúrio Vênus Terra Marte Ele sabe Marte Tem que demorar Mais que a Terra E Mercúrio É o cara Que dá a volta Mais rápido Mercúrio Três meses Vênus Seis meses Aproximadamente Terra Um ano Marte Um ano Em três meses Então Só tem que ter Essa noção Do jamada A questão Mas um exemplo Bonito Da terceira É o seguinte Uma questão Que já apareceu Mais uma vez E tu sabe No vestibular Nada se cria Tudo se copia Tá na hora De ela aparecer de novo Eu lembro Que quando eu vi Essa questão Do meu terceirão Lá em 1999 Meu Deus Quando eu vi Essa questão Do meu terceirão Eu fiquei assim O senhor tá errado Na hora Tá errado Tá faltando dado Aqui professor A questão é curta E grossa O planeta Está quatro vezes Mais distante Do Sol Do que a Terra Um planeta Hipotético Está quatro vezes Mais distante Do Sol Do que a Terra Determine o período Do planeta Se a gente acabou de ver Que o período De um planeta Qualquer Ao quadrado Dividido pela distância Média desse planeta Ao Sol Que elevado Ao número É uma constante Quer dizer Que eu posso fazer Esse cálculo Para esse planeta Hipotético E posso fazer Esse cálculo Para o nosso planeta E o resultado Tem que dar o mesmo Período do planeta Hipotético Foi isso Que a questão Pediu Distância Do planeta Hipotético Até a Terra Até o Sol Eu sei Que é quatro Vezes Maior Que a Terra Mas sei lá Qual é a distância Do Sol A Terra Quer dizer Eu sei Porque eu sou Opção de física Mas as pessoas Não precisam saber Que é 150 Milhões De quilômetros Ou seja Na verdade A gente tem que entender Que no lugar Do raio Do raio Da curva Que o planeta Hipotético faz A distância média Do planeta Hipotético Até o Sol É quatro Vezes Maior Que a Terra Então No lugar Que esse raio Eu vou colocar Quatro Vezes Terra Da Terra Elevado Ao 1 Já que esse número É quatro Vezes Maior Que esse Eu coloco No lugar Dei quatro Vezes Um raio Que a Terra Descreve Isso é igual Período da Terra Quanto tempo demora Para a Terra Dar a volta? Um ano Eu quando fui fazer Eu contei 365 dias Esperto? Imagina que Tem que ser Que vai ficar 1 Ao quadrado Mais gostoso Dividido por Nós não vamos Usar os 750 milhões De quilômetros Na dor de cabeça Então vamos Usar o raio Da Terra Ao cubo Acabou a física Agora é só um pouquinho De matemática básica Período Do planeta Hipotético Ao quadrado Dividido por Quatro É quatro Dezesseis É quatro Sessenta e quatro Raio Da Terra Ao cubo É muito comum Não vamos esquecer Que continuar Levando O R ao cubo Aqui Cuidado Com a propriedade distributiva Da potenciação 1 vezes 1 É 1 R da Terra Ao cubo Não é o raio Não é o raio É o raio Da curvatura Da trajetória Cortei R ao cubo De um lado Com R ao cubo Do outro Passou Multiplicando E ao quadrado A gente extrai A raiz quadrada Em ambos os lados O certo seria Colocar o mais ou menos Só que em período Negativo Não faz sentido Então raiz De quatro Oito anos Esse planeta Hipotético Demora oito anos Para completar a volta Em torno Da Terra Então um Exempluzinho Plástico Raramente A terceira Quebra Foge Descrito Debermuda Claro que pode variar Os números O número mais impedido Que tem para usar Esse Por isso que eu usei Mas pode usar nove Também vai dar Um resultado bonito Pode usar Qualquer número Quadro Que tenha raiz quadrada Ali vai dar Um resultado bonito Certo Mas claro Se você botar Um número qualquer Ali vai Ficar feio Nada de mais Até agora Cara Como se não bastasse Esse jeito Do quebra Nasce Isaac Newton Tá Não sei se era Para virar Esse é aquele cara Que tu vê andando na rua Assim Que tu vê que ele está Numa frequência Diferente Sabe O cara está olhando Meio de esguelho Por nada Assim Filosofando E o Newton Era um bicho Esquisito Tem uma passagem Para o Newton Que eu tenho que dividir Com vocês Diz que Depois de muito Revolucionar A ciência O Newton Estressado Foi para a fazenda De um amigo Lá ficar Longe Do mundo acadêmico Estressado Muita conta Para fazer E aí Surgiram Quatro problemas Do meio acadêmico Voltados Para a matemática Que nenhum matemático Do mundo Conseguia resolver Quatro problemas E os matemáticos Do mundo todo Discutindo Tentando resolver O problema Ninguém matava As charatas Aí o Bernoulli Que era amigo Pessoal Do Newton E sabia O endereço Do Newton De recolhimento Mandou uma carta Para o Newton Ô Newton Ó amigo Tem quatro Probleminhas De matemática Que está incomodando O pessoal Se tu puder Dar uma força Em teu retiro E tal E traduzir Os meus problemas Bom É essa Engrenca É essa Diz que o Newton Pegou a carta No mesmo dia Matou Os quatro problemas Que o resto do mundo Não conseguia resolver Respondeu a carta O Bernoulli E voltou a se retirar Devido ao estresse acadêmico Aí tu entende né cara Que o cara realmente Era um pouco diferente Claro que é possível Que a vida dele Tenha ajudado ele A ser esse gêmeo que ele era Por exemplo Ele leu Dômeo Ele leu Copérnico Ele sabia tudo Das leis de Klepper Ele conhecia tudo De Galileu Galilei Cinemática E na hora Que ele começou A estudar Toda essa engrenca Ele percebia Que a matemática Que ele tinha disponível Para fazer os cálculos E analisar as coisas Era fraca E ele criou Uma matemática nova Para resolver as coisas Chamada Cálculo diferencial integral Que todos que vão fazer Engenharia ou Exatas Aprenderão Vocês vão aprender O raciocínio Que o Newton criou Para calcular O raciocínio Que hoje É o que todos os engenheiros Não usam Ele e Leibniz Não dá para não Não dá para desprezar O Leibniz Um alemão Que era Arquimilio Do Newton Contemporâneo Portanto Mas o Leibniz Desenvolveu O cálculo diferencial integral Sem Ajuda O Newton Separadamente Os dois criaram As ideias Juntos Sem se conhecer E depois Ficaram brigando Para ver O que ele é o primeiro Newton Que era politicamente Muito poderoso Só ficou feliz Depois que viu O Leibniz Destruído Newton era uma pessoa ruim Do ponto de vista pessoal Ele era um gênio Mas era uma pessoa maior Quando ele estudou As leis de Kepler Ele ficou encantado Porque o cara Escrita a mãe Descobriu Como é que Deus Engenrou O mundo Só que ele não estava Satisfeito Ele queria saber Por que Por que Que o planeta Aumenta de velocidade E diminui De velocidade Aumenta de velocidade E diminui De velocidade Ele já tinha percebido Que os corpos Teriam a linha reta Ele já tinha percebido A inércia Ele já tinha percebido Que quanto mais força Maior a aceleração Do parágrafo Maior a aceleração Ele já sabia Que para toda força Deveria existir Uma outra força Quando ele começou A aplicar Os conhecimentos Que ele já tinha adquirido Dos corpos terrenos Na ideia de Kepler Ele começou a perceber Que as leis Que regem O movimento Dos corpos celestes São as mesmas leis Que regem O movimento Dos corpos terrenos E ninguém supunha isso Antes todos pensavam Que as leis Do céu Eram divinas E as leis da terra Eram terrenas Eram diferentes Quando Newton Usou as leis Que regem O movimento Dos corpos Aqui na terra Para interpretar As leis de Kepler Só teve Uma conclusão possível Se Kepler Tiver correta A única explicação É de massa Atraio Massa E não atrai De qualquer maneira Não Tem que atrair De um jeito específico Dois corpos Tem que se atrair A força Que é diretamente Proporcional Ao produto Das massas E inversamente Proporcional Ao quadrado Da distância Newton dizia Que essa força Também dependia De uma constante Que ele chamou De constante Grave Nacional Universal Mas ele não conseguiu Provocular Essa constante Hoje nós sabemos Que essa constante É 6,67 Vezes 10 Na menos 11 Aproximadamente Um valor É grande e pequeno Meus amigos Ridiculamente pequeno Que explica Por que Que o doce Que é atraído Pelo prédio Por exemplo Enquanto Está exagerando Essa lei Foi derivada Dessas leis Mais especificamente Dessas duas leis Só que a matemática Que a gente usa Para passar essa função É um pouquinho pesada E por isso Que a gente não faz Essa dedução No ensino médio Aula que vem A gravitação universal Continua a partir Da lei de gravação Das massas Nós vamos aprender Que é o doce De orbital satélite E uma série De outras coisas Vamos descobrir Por que Que a estrelação De gravidade De polo É maior Do que o Equador Certo? Entre outras Valeu galerinha Muito obrigado Pela paciência E pela atenção